Quatro dragas usadas pelo garimpo ilegal foram destruídas no Vale do Javari, no Amazonas. A operação busca frear o avanço do garimpo na região, que fica perto da tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru. Vamos com a Carol Queiroz, claro, ao vivasso. Carol tem todas as informações. Boa tarde, Carol. Bem-vinda. Obrigada, viu, Tainá? Ótima tarde para você também. Um bom domingo para todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, conforme as informações do Comando Militar da Amazônia, esse local onde as dragas estavam era de difícil acesso, tanto que os agentes precisaram percorrer uma distância de cerca de 740 quilômetros pelos rios do Amazonas. Isso quer dizer aí algo em torno de uma distância entre Manaus e Boa Vista, capital horror imenso, só para a gente ter uma ideia de como ficava longe e escondido esse lugar onde estavam as balsas utilizadas, então, no garimpo ali na região. Essa operação que acontece no Vale do Javari, ela pretende não só acabar com essa questão da atividade garimpeira ilegal ali na região, proteger toda essa área, principalmente ali na localidade da Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia, Peru, que é uma área muito importante e de bastante interesse para a segurança brasileira. Para quem não conhece, o garimpo no rio acontece dessa forma. As balsas são equipadas com as dragas, que são máquinas que vão sugar a água, remexer o fundo do rio, sugar essa água para então separar o ouro. Depois, essa água volta para o meio ambiente, muitas vezes já poluída, por conta do uso de substâncias tóxicas, como o mercúrio, então, causando a poluição e até o assoreamento dos rios. Bom, enquanto isso, na terra indígena Anomami, em Roraima, a Operação Ágata Fronteira Norte prendeu, nos últimos 10 dias, 47 garimpeiros. Essa também é uma operação coordenada pelo Exército Brasileiro, pelas Forças de Segurança e por agências governamentais, que faz também esse trabalho de repressão ao garimpo ilegal, mas também, no caso de Roraima, esse apoio, o amparo para os indígenas ali da região, que desde janeiro deste ano passam pela situação de emergência, por conta da crise sanitária e humanitária instalada no local. Então, a gente está falando de duas áreas muito importantes para o país, em Roraima, o território Anomami, que abriga os indígenas dessa etnia, e aqui também, no Amazonas, o Vale do Jabari. Volto contigo.